Como simular e contratar o empréstimo pessoal aqui no Mercado Pago? Então essa aqui é a tela inicial do aplicativo do Mercado Pago e para fazer empréstimo aqui você tem duas opções. A primeira opção é para você que é vendedor do Mercado Livre e a segunda opção é para você que é simplesmente um usuário aqui do Mercado Pago. Para a primeira opção, que é vendedor do Mercado Livre, você deve atender o requisito, que é vender pelo menos R$100 por dia no Mercado Livre para você ter acesso aqui ao empréstimo do Mercado Pago. Já na segunda opção, que é o crédito pessoal, apenas com seus dados em dias aí, você consegue já solicitar aqui o empréstimo no aplicativo. E como é que eu vou mostrar para vocês? Observe aqui que essa aqui é a tela inicial do aplicativo. Como eu não sou vendedor do Mercado Livre, eu vou me enquadrar na segunda opção, que é empréstimo pessoal. Então aqui como funciona? Assim que você cria sua conta no Mercado Pago, automaticamente você será necessário que você informe os seus dados, como CPF e outras informações. Então aqui o banco analisando os seus dados, ele já vai solicitar para você aqui, já vai fornecer uma linha de empréstimo. Veja que no meu caso aqui, está liberado para eu emprestar aqui no Mercado Pago R$2.361. Essa é a minha linha de crédito aqui no Mercado Pago. Então caso eu fosse solicitar o empréstimo no momento, eu conseguiria fazer o empréstimo nesse valor. Agora vamos ver aqui quanto que sairia esse empréstimo se eu fosse contratar. Então você vem aqui no menu, Na sequência você vai selecionar a opção empréstimo. Então aqui já vai aparecer a minha linha de crédito disponível. E aqui embaixo você tem a opção de simular para ver quanto que vai ficar esse empréstimo para você. Lembrando que a linha de crédito varia de pessoa para pessoa. Pode ser que seja mais que esse valor, ou pode ser que seja menos. Então vou clicar aqui em simular. Veja aqui que já aparece a opção de eu inserir o valor que eu quero emprestar. Então no meu caso a minha linha de crédito é R$2.361. Então vou colocar esse valor aqui para ver quanto que vai ficar as minhas parcelas. E quanto eu vou pagar de juros. Então inserir ali o valor, vou clicar aqui em seguinte. E aqui está, então eu emprestaria no caso aqui R$2.361. Eu pagaria 12 parcelas de R$339. E eu pagaria no total R$4.079 desses R$2.361 que eu peguei emprestado. Eu pagaria então sobre esse valor R$1.718 de juros em 12 meses. Então se a gente dividir esse valor do juros aqui em 12 meses, seria 12 vezes de R$143,16 de juros por mês sobre esse valor. E é isso aí pessoal, aí vai de cada um se compensa ou não compensa realizar esse empréstimo aqui no Mercado Pago.